Ocorrência sendo registrada nessa noite aqui na Delegacia Regional de Bacabal, da cidade de Bom Lugar. Equipes da Polícia Militar conseguiram chegar até três pessoas que teriam aí comprado uma moto roubada. O primeiro dono foi até a delegacia, procurou a polícia porque teria sido enganado e aí desencadeou aí três pessoas. Que teriam aí comprado essa moto e duas delas foram conduzidas aqui para a delegacia e nós vamos tentar conversar com ela e também com o Cabo Enio, que conduziu os mesmos aqui para a delegacia. Vamos entender melhor esse caso, vem comigo. Vamos acompanhando aqui, você já vê aqui do lado na viatura uma motocicleta e também conduzidos. Aqui, vamos ver aqui, tem uma pessoa conduzida aqui, vamos saber o que aconteceu aí que esse rapaz foi conduzido aqui. O que aconteceu aí meu filho? Fala aqui, foi o que aconteceu aí. Por que a condução dessa moto aí? Nós compremos. Isso aí foi um rapaz lá do Brejinho que repassou essa moto pra nós aí, viu? Repassou, né? É, aí repassou de um pra um aí, pegou a moto pra esse rapaz aí, viu? Só que nós estamos ali, não tem nada a ver com esse tipo de coisa não, não tem nada a ver não. Vocês teriam comprado então essa moto? Ele repassou pra nós, né? O que foi esse rapaz? O rapaz é um rapaz com o nome dele Adelino, lá do Brejinho, só que ele não convive mais no Brejinho mais, né? O que mora onde? O que mora em Brejinho? O que mora em Brejinho? Isso. Aí é o seguinte, aí moto com documento assim, tudo certinho na mão, né? Placazinho, sem reserva, bacaninha. Eu comprei como se fosse meio assim, normalmente, né? Assim, negócio de roubo. Mas aí aconteceu. E agora descobriu que a moto é roubada? Isso. O rapaz comprou ali, já passou de mão em mão, né? Aí o rapaz comprou, vendeu pro senhor, aí repassei pro outro rapaz aí, aí você foi o que comprou primeiro? Eu comprei o rapaz e repassei pro rapaz ali. Passou pro outro. E ele já tinha medido pra outro? Já tinha medido pra outro. Mas ninguém sabia que era roubado? Não, ninguém sabia não. Porque documento tudo certinho, né? Tudo documento, na mão, do dute, recebo, sem reserva. O estal de Adelino foi o que vendeu? Isso. Adelino. E agora, como é que você vê a situação? O Adelino, ele tá velho, ele tá no Mato Grosso, ele. Vendeu e caiu fora. Oi? Quanto tempo que ele vendeu pro senhor aí? Faz tempo isso. Faz tempo. Porque essa moto anda de mão em mão, né? Repassando uns... Fica dez anos com a moto, fica cinco anos, três anos. Quando deu quanto ainda? Essa moto foi dois mil e setecentos. Isso. E agora, prejuízo? Nós estamos aqui, vamos resolver. Vamos conversar com o delegado aí, né? Laranjada grande aí. É. Como é o seu nome? Meu nome é Irã. Irã. Você trabalha de quem, seu Irã? Sou frentista, mas não sou válido brejinho. Aí o seu Irã falando com a gente aí a respeito da moto, né? Vamos mostrar a moto aqui, Erick? Vem aqui, vamos mostrar a moto. Que é essa moto aqui, que passou já por três mãos, né? Três pessoas teriam comprado aí essa moto, né? De uma mão em mão. E acabou aí... É... Trazendo aqui pra delegacia. A polícia chegou até a moto. E a moto tá sendo apresentada aqui na delegacia de Bacabal. Depois aí... Dessa ocorrência que acabou acontecendo ali no povoado brejinho. E a moto é essa aqui, pessoal. A moto que já passou por um, dois, três... O Adelino foi que começou a fazer aí toda essa passagem dessa moto. E o resultado é que a moto é roubada. E aí agora... Por receptação, né? Que comprou a moto que já era roubada. Os dois estão sendo conduzidos aqui pra delegacia. E agora vão ficar aí à disposição do delegado pra dar explicações com relação aí à compra dessa moto. Quem comprou essa moto. E como essa moto chegou até essas duas pessoas que estão sendo apresentadas aqui na delegacia. E aí E aí Nós estávamos fazendo ronda na cidade de Bom Lugar quando o senhor Lourival nos abordou, me informando que comprou esta POP para dar de presente para a filha dele, que começou a trabalhar lá no Bom Lugar e botou na oficina para fazer a revisão. Isso já está com uma semana ou duas, se não me engano, ele não soube precisar. Mas aí ele tinha que botar ela em dias. Ele falou, não, como Bom Lugar está uma cidade pacificada, graças ao trabalho da Polícia Militar, está uma cidade organizada, graças à gestão e à Polícia Militar também. Então, por conta da organização da cidade, ele ficou receoso de andar na moto atrasada. Quando ele foi puxar o documento para poder pagar, ele teve essa surpresa de constar um roubo e furto. Então, ele pegou e procurou a nossa guarnição, informando, rapaz, eu comprei esta moto e está dando roubada. E aí eu paguei um valor até considerado, um valor de mercado mesmo, que deu para notar que ele foi enganado nessa compra e não receptador do veículo. E mediante essa informação, nós o questionamos, mas o senhor comprou de quem? Você sabe onde mora? Sei onde mora, mora no povoado Brejinho. Embora Brejinho não seja do 39º, de responsabilidade do 39º e sim do 15º BPM, nós não poderíamos nos furtar de fazer a verificação, uma vez que a vítima é da cidade de Bom Lugar, é cidadão da cidade. Então, nós nos dirigimos até Brejinho, foi quando nós conseguimos encontrar o... Esqueci o nome dele agora, o nome dele é um pouco mais difícil de pronunciar, mas aquele senhor mais forte, né? Encontramos ele. Resistiu, a princípio tivemos que algemá-lo, né? Ele não queria colaborar com a polícia militar, mas depois que ele viu que não teve mais jeito, ele falou, olha, mas é o seguinte, eu acho injusto eu ir só, uma vez que eu comprei na mão de um terceiro e esse terceiro é daqui também. Falei, o senhor pode nos mostrar esse terceiro? Posso sim, e foi aí que nós encontramos o senhor Irã. Esse mais calmo, se espantou, achou totalmente estranho, porque para ele também, por ele ter comprado num valor alto, ele jamais imaginaria que ela fosse roubada, né? E eu falei, olha, o senhor vai ter que nos acompanhar para também depor a respeito dessa sua compra. E o senhor comprou na mão de quem? Aí essa outra pessoa que vendeu para ele não está no Brejinho, está para Mato Grosso. Eu falei, olha, então agora eu não posso mais, porque se eu chegasse ao cara que roubou, show de bola, todo mundo estaria na sua residência, estaria aqui a Mato, estaria o assaltante, enfim. Mas a partir do momento que está em outro estado, já não é mais comigo. Então vou ter que levar os senhores para prestarem depoimento, e aí o delegado vai tomar as providências. Eu mando uma equipe da civil de lá, já que ele sabe o nome da pessoa, os familiares, para ver se encontra ele, para ele dar explicação, enfim. Mas o nosso papel nós fizemos, fomos atrás.